Alô Brasile! Estou aqui com meu amigo bicha bruxa, Rafa Vou chamar de Rafa, não vou falar de bruxona Eu gosto muito, porque esse é o quadro Pergunte pra bruxona que a gente tá fazendo aqui Meu amigo Rafa, ele é super empreendedor de astrologia Meu, tá toda hora recebendo um WhatsApp nosso A gente tá fazendo uma pergunta, né? Sim, Mário tá aqui pra falar Rafa, me ajuda aqui numa coisa Rafa, minha TV ligou do nada Minha TV ligou sozinha Ai, a Fê ainda tá olhando pro nada ali Se eu for o nome E aí, chamei aí pra gente gravar esse vídeo Pra tirar várias dúvidas sobre astrologia Porque astrologia é um universo, assim, muito curioso Todo mundo tem uma curiosidade, assim, meio que A gente tem medo, né? A gente tem uma curiosidade Do que a gente não conhece Tem medo, tem curiosidade, mas as pessoas também querem muito ter resposta Exato, a gente acha que com astrologia A gente vai descobrir os números da Mega C Isso, mas é uma mentira É uma mentira, gente, já vou adiantar Que não tem resposta em astrologia, tá? Você que fez essa pergunta já tá sabendo Agora que já pode fechar o vídeo Já pode fechar, acabou, a gente não tem resposta Ó, a galera fez perguntas pra gente lá no Instagram Pra gente não, né, Brasil? Porque eu não vou poder responder nada Eu vou rir e chorar junto com você das verdades que a gente vai descobrir Fizeram perguntas lá no Instagram, então me sigam lá e sigam O Rafa também falou, bicha bruxa, bota aqui, ó Bicha com xix, bruxa com xix Exato, ele posta várias coisas lá Quando entram novos trânsitos astrológicos Mercúrio retrógrado Sim, sim, eu posto bastante sobre os trânsitos Como que isso vai mudar na vida da gente De vez em quando tem uns memes Qual que é aquele lá que tem problemas na tecnologia? Mercúrio retrógrado Estamos nele! Tem Mercúrio retrógrado? Estamos! Gente, a última vez que teve Mercúrio retrógrado Eu engoli o pino do meu dente, Brasil Sabe o que foi no exato dia? Eu falei, gente, começou É, no exato dia tem um power assim Esse então tem mais power ainda Foi junto com a lã nova Tá falando que uma galera pode se separar e cuidar É verdade, gente, olha o relacionamento aí Vamos começar A primeira pergunta que eu quero saber é O que é astrologia? Porque, né, é um negócio desconhecido E o que que é isso? Esse negócio desconfiável? Posso acreditar? A ciência fala que é verdade? Vou fazer um monte de pergunta que eu sou Pessoa cética, Brasil Nossa, mas... Curiosa! Todas essas perguntas já dão tipo oito vídeos Mas beleza, vamos ser assim resumido Astrologia foi uma ciência, tá? Vamos falar que foi pra não dar contropécia Pra ninguém vir falando é Pseu do ciência É, é Pseu do ciência Você chama o que você quiser É, é um rolê que surgiu tipo muitos, muitos, muitos séculos atrás Na época os sumérios, os babilônios Tem muitas teorias de quem foi os primeiros e tal Tem um povo que chamava os caldeus Na verdade eles foram tão fortes em astrologia Que eles chamavam os astrólogos Depois virou os caldeus Nossa, que demais isso Sim, a lua influencia as marés A lua influencia a menstruação de mulher Eles perceberam que o movimento dos planetas Influenciavam várias coisas na vida das pessoas Na época eles nem chamavam isso de planeta Eles, primeiro, tinham outro nome Na verdade nem tinha nome A Terra era redonda ou plana? A Terra na época era plana Aí foi redonda, agora voltou a ser plana Como a gente já sabe, né? Mas voltou a ser plana Se eu não lembro, não vou ser um cargo não Sim Inicialmente era sobre o Sol e a Lua Porque é o que a gente vê primeiro Então a astrologia como a gente conhece ocidental Ela é sobre o Sol e a Lua O resto é ramificação de um movimento de Sol e da Lua Aí eles foram percebendo os outros planetas E aí foi se construindo um conhecimento Que na época era ciência Como que os planetas influenciavam na gente Então assim, reis tinham sempre um astrólogo conselheiro Ramsés que foi aquele grande faraó egípcio e tal Ele era astrólogo, ele criou tipo ciclos cardinais É verdade que um dos três reis magos era astrólogo? Sim Bom, na verdade a gente não sabe nem se eles existiram Mas os três eram astrólogos Mas um deles é conhecidamente Era conhecidamente um grande astrólogo, sim Isso foi ao longo dos séculos Até o Yung, que foi tipo um dos pais da psicologia No final da vida dele Ele ficou maluco de astrologia De estudar astrologia Porque é um comportamento É uma coisa de realmente isso Uma coisa de percepção também, fica analisando, né? Uma coisa que eu achei muito interessante É que grandes nomes, inclusive até da ciência, né? Que você estava falando São astrólogos, a galera nem imagina Sim, os grandes filósofos, os grandes matemáticos Lá de muito tempo Indo até Ptolomeu, depois Copérnico Todos eles estudaram astrologia Mesmo depois que a astrologia separou da astronomia Eles continuaram estudando Porque é uma coisa empírica Assim como ciência é uma coisa empírica Você observa e torna aquilo uma ciência Então é isso, a astrologia é isso Que alegria! Gente, isso tudo que eu estou falando É mais para a galera que tem aquela dúvida Porque eu sei que tem muito preconceito contra astrologia Sempre que a gente coloca esse papo A galera é que está falando aí Sim Vai estar falando um negócio que nem existe, menino Sim Vai rizar, vai rizar Ai gente, mas olha quanta coisa que não... Mas gente, é que eu sou muito curiosa Então, para mim, eu gosto de estudar sobre tudo E eu vou pegando coisas aí Mas os três ex-matos não eram astrols? Gente, o que existe é o que faz sentido na sua cabeça Exato É o que faz sentido na sua vida Então é isso Tem perguntas que são mais relevantes do que essas Exato Menina, tem gente acredita que o Alves está vivo Não tem, gente Até hoje Não! Mas vamos então agora para a primeira pergunta Agora a gente já falou por cima sobre o Alves Que cocudo é? É bicho É bicho É bicho Tá, Duco Kock é super cético Ele não, meu amigo Ele não acredita Mas ele é um aquariano total mesmo Ah, aquariano... Já está explicado, né? Por que que ele é assim Não O que é mapastral? Então, o que é mapastral, gente? Mapastral é tipo um retrato da hora que você nasceu Do céu Do céu na hora que você nasceu, exatamente Para quem já viu mapastral, ele é uma bola assim Dividida em doze casas E é um retrato do céu na hora que você nasceu Então, o Sol estava na constelação tal A Lua estava na constelação tal Marte, todos os planetas A posição dele toda Dentro daquela órbita E a relação que eles fazem entre eles Assim, um planeta do outro Depende se ele estiver em um ângulo específico Ele faz uma... Ele conforma alguma coisa ali para a sua vida E aí, de acordo com aquela imagem ali De onde estavam os planetas As posições Coisa que lá influencia um pouco na sua vida No sentido de como você é na vida Isso Isso, isso Ele influencia tanto... O mapa astral é como você nasceu Então, influência que você trouxe no seu nascimento Mas ali também vem coisas que você vai ter que desenvolver ao longo da sua vida Que você vai ter ali uma ajudinha astral Ou um atrapalhadinho astral Mas é sempre um processo Astrologia nunca é uma resposta É sempre um processo É autoconhecimento Não é previsão Não é resposta, mas ela te ajuda A chegar na sua resposta É mesmo, porque explicando como você se comporta Como você pensa Você acaba tendo uma resposta de como agir, né? Às vezes Acho que é mais isso, né? Sim As nossas respostas estão na gente Ainda que por intermédio de astrologia Por intermédio de Deus A resposta está na gente no final das contas Então, é isso basicamente O que é ascendente? Lua? O que é? Aí perguntaram várias coisas sobre os elementos Mas deixa eu só contar uma curiosidade Quem me acompanha sabe que eu sempre fui ariana, né? Brasileira Ela nasceu dia 20 de abril Ela passou a vida lendo a revista lá na parte de Ares No metrô eu ficava esperando chegar meu signo Rafa, não chegava a Ares, eu não acredito Eu nem vou descer Às vezes tinha vezes que eu esperava Descer na próxima só para que eu comecei meu dia esperando Ares Aí eu fui fazer uma pastral Aí foi em 2017 E eu descobri que sou touro Que eu fui enganada Sim, é verdade, minha amiga Olha a revista errada Não, não, minha amiga, tá tudo bem Tem muita gente passando por isso, né? Tem, existe uma coisa chamada cúspide em astrologia Que é assim, se você faz aniversário no dia que troca o signo Ou um dia antes ou um dia depois Existe uma grande chance do seu signo estar errado Porque, pensa comigo A Terra, na verdade, demora 365 dias e 6 horas para dar a volta no Sol Por isso que de 4 em 4 anos tem ano bissexto Então de um ano para o outro, na verdade, tem uns 6 horas de delay ali De atraso para o Sol chegar naquela posição efetivamente Então vai ter ano que eu vou falar assim Esse ano já é peixes no dia 19 de fevereiro E aí a pessoa vai falar Mas no meu ano não era normal É isso mesmo que acontece Então se você nasceu ali Existe uma chance de você ser do outro signo Não, sabe um negócio triste que eu vou te contar? Eu tinha colar de Ares, anel, camiseta Mas, amiga, tá tudo bem porque... Não, e sabe o que é pior? No meu mapa não tem nada de Ares Nada Mas tem, tem, minha amiga, tem Sabe por quê? Porque quando você está lá na cuspe, você na verdade manifesta os dois signos É mesmo? Por isso que eu sou essa pessoa ridícula? Não, você pensa que é uma pessoa maravilhosa Plural Veinosa é plural Plural E aí a minha experiência me diz Por esses anos, uns 15 anos já que eu analiso o mapa Quando você está ali naquela divisão Em geral, para o mundo, você manifesta bastante a parte do seu signo de fogo ou de ar E para você, interno, na sua intimidade, mais o signo de terra ou de água que está na sua cuspe É mesmo? Sim, então no seu caso, você vai manifestar características de Ares para o externo E características de Touro para o interno Nossa, que legal isso Mas isso foi uma coisa que eu fui observando à medida que eu fui fazendo o mapa Foi bem... é legal Negona para os outros e gulosa para os outros Exato, é isso mesmo, eu quero a coxinha só para mim É, vocês podem contar com vocês também é assim Exato Ó, vamos começar a responder a pergunta da galera Porque tem muitas perguntas curiosíssimas Depois eu vou contar um caso aqui de como, por um mapa astral A gente descobriu ano passado que minha mãe ia ficar desempregada Eu preciso te contar, meu amigo Já não gosto dessas coisas Mas gente, olha Brasil, foi loucura Um ano antes eu fiquei sabendo que minha mãe ia perder o emprego Olha, para quem que serve isso? Foi bom Não é bom não Sabe o que foi bom? Comecei a guardar dinheiro já me preparando já Depois eu conto essa história Fica aí, não sai daí Como faz para saber o ascendente? Tá, como faz para saber o ascendente? Eu já vou fazer como faz para saber o mapa astral Hoje em dia, sites fazem isso O que é maravilhoso Porque há relativamente pouco tempo atrás A gente tinha que consultar um monte de tabela E fazer cálculo e tal Então eu sugiro que você entre no astro.com Mas o astrolink também é bom Você não gosta de João Bidu? São os dois que eu gosto Eu... E o personagem? Eu respeito o trabalho de todas as pessoas E o balde-mercado É, o personagem... Eu já vi erros Então eu sempre falo assim Astrolink e astro.com O astro.com para mim é fenomenal E você pode colocar a hora mesmo que você nasceu Não precisa olhar a horário de verão e tal É tipo assim, a hora que está no relógio Ele já calcula Porque ele já calcula pela sua cidade e tal E tem uma pergunta sobre o horário também Se eu não souber a hora Se dá para fazer o mapa astral Dá em termos Mas não tanto Porque é o horário Você não fica sabendo ascendente, não é? É O horário é o que define o seu ascendente E o ascendente é o que define todas as suas casas Astrológicas Nossa, então minha amiga Se você não souber o horário Fica complicado Mas você pode sentar junto com um astrólogo Fazer um esforço inverso Meio que você vai contando Contar coisas que aconteceram na sua vida Para tentar descobrir o horário E aí ele vai fazer o cálculo do tipo Ah, isso foi nessa área aqui Então essa é a casa tal Então ele começa a girar a bola Para tentar chegar no seu ascendente Meu, que loucura esse da minha vida Mas é um esforço bastante complicado Tem que ser uma pessoa de muita confiança O bichão bruxa cobra apenas 5 mil reais Para fazer esse esforço culturado Sim, apenas Liga aqui Sim, apenas Como a lua influencia na sua vida? Então já vou falar sobre Os quatro elementos principais Na nossa identidade Vamos falar assim Na verdade são muito mais do que isso Especialmente É muito mais do que só o seu signo Uhum Então o nosso signo Quando a gente fala assim Eu sou de peixes É o seu signo solar Ele tem a ver sim com a sua identidade Aqui dentro O que a gente trouxe O que a gente já nasceu com aquilo Além disso tem o ascendente Que é o signo que estava no horizonte Lá na linha do horizonte Na outra ponta é lá No momento que você nasceu O horizonte estava cortando um signo Aquele signo é o ascendente Ele também tem a ver com a sua identidade Mas a sua identidade para fora Como você se coloca para fora Um pouco como as pessoas te veem Porque um é reflexo do outro Uhum Então isso está dentro do ascendente Mas o ascendente também é parte da nossa identidade A lua é o terceiro elemento da nossa identidade Tem bastante a ver com amor Como muita gente sabe Mas também rege um pouco as nossas rotinas O que a gente gosta de fazer Como a gente reage as coisas Isso também tem a ver com a lua Que louco As paixões e tal Por isso fases da lua A gente também Nós também somos pessoas de fase Mulheres tem fase Mulheres são muito afetadas pela lua Pessoas de câncer Que é regido pela lua Tem fases mais definidas também Porque isso é regido pela lua E sabe o que é muito louco isso tudo que você está falando? Porque as vezes a pessoa fala Ah meu signo é tal Nada a ver eu tenho com aquele signo Nossa eu não acredito nisso Eu não acredito ter tudo com nada a ver Sim, sim Também já teve essa pergunta aí Exato, essa daí tem muita E é bem por isso Porque na verdade você não tem a ver só com o seu signo solar Então você tem que ver o seu ascendente, sua lua Exato Todo aquele... Exato Claro que planetas tem forças diferentes Onde eles estão O meio do céu Que é outro grande definidor da nossa identidade Que é como a gente está no mundo Onde a gente se expande Também é um definidor É um mix de elementos na verdade As vezes o seu sol Em touro no seu caso É a única coisa que tem ali Igual você falou Em Aries você não tem mais nada Mas você tem mil outras coisas em câncer E aí, claro, você vai ser uma pessoa mais emotiva Que não tem nada a ver com a Aries Porque é um contexto Você tem toda outra parte ali Tem um contexto O mapa astral é isso A astrologia na verdade é isso Mas a astrologia moderna Principalmente do século passado 1930 pra frente Muitas pessoas começaram a ter uma coisa mais mercadológica Ganhar um dinheiro Ganhar um dinheiro É Lógico Então tá Que é o horóscopo que você lê no metrô Gente, não leiam aquela Que é superficial Além de levar em conta só o signo solar De um dia pro outro, de uma semana pra outra O que muda é a lua É muito pouco Principalmente nos dias de hoje Onde a gente basicamente só trabalha E se você for na joia Você ainda leu errado a vida inteira Exatamente Além de eu ter lido errado Ele tá me falando que não era nem pra eu ter lido o Brasil Pois é, porque assim É muito pronto Você mesmo lendo errado Você vai se identificar com alguma coisa Porque ele é pronto Ele é mercadológico E sempre ele fala um negócio assim De um amor Porque você vê que sempre tem um negócio assim Ai, você vai achar alguém Ou briga no amor Porque é uma coisa que tá todo mundo passando E todo mundo pergunta Todo mundo quer saber disso, não é? Todo mundo quer saber do amor Então vou adiantar já uma pergunta Sinastria amorosa é uma cilada Ou ajuda em alguma coisa? Sinastria amorosa Não é esse nome, né? Sinastria é um nome bonito, não é? Sinastria amorosa é quando você pega o seu mapa E o do crush E analisa os dois juntos Pra ver se combina Pra ver se combina Não é uma cilada Mas também não é uma verdade Vai bater vênus com vênus Que tem a ver um pouco com paixão e atração Vai bater lua com lua Sol com lua Marte também tem a ver com energia sexual Vai te dar um pouquinho ali Mas esse negócio Que várias pessoas também perguntaram Sagitário combina com gêmeos Gente Pessoas combinam com pessoas Ou pessoas não combinam com pessoas Gente é preciso o gosto do Rafa É isso sim Ele é muito direto Prazer realista Próximo vídeo Ele vai fazer o meu e o da Joyce Ai vamos fazer esse Sinastria dos dois Vocês querem Brasil essa briga em rede nacional aqui? Comenta em baixo Pode ser que depois não tenha mais e acabou o relacionamento Eu acho que a gente não combinam e o Victor Mas a gente luta muito pra ela certo hein Mas gente combinar é duas pessoas É sempre duas pessoas Então alô você que julga a Ariana Porque ela é satanáris Que julga a geminiana Julga o estupiano Ares é incrível Free Ares Não façam isso Não julga a pessoa pelo signo Isso é feio É feio É feio E ai vem uma outra pergunta Tem cirurgia pra mudança de signo? Não A pessoa não tá gostando do signo dela Querida Não precisa de cirurgia pra mudança de signo Câncer? Tá cansado de sofrer? É certamente é uma canceriana que tá querendo mudar de signo É porque ela não vai ser câncer Bota um negócio mais forte ai Porque tá sofrida É difícil ser canceriana mesmo nesses tempos assim De que tudo é muito rápido Que todo mundo é muito dispensável É difícil ser canceriana É difícil ser pisciano São signos de água São signos intensos É mais difícil mesmo Lua em câncer O que esperar em um relacionamento? Nó querida Lua em câncer Para de esperar É isso Para de esperar querida Já deu a dica já É Cânceriano Espera Idealiza Para de esperar Só vai A dica é essa Vai Joyce Sou Ares com ascendente em Ares Como faço pra acreditar em que não sou uma cobra? Ares né gente Meu só tem ariano me seguindo Ó a gente ficou besta porque as perguntas eram assim Por que Ares é demoníaco? Por que Ares tem esse Essa má impressão Não sei o que Ela só disse Gente Sai galera de Ares me seguindo o Brasil Nem sou Ares mais Esse vídeo está sendo gravado na casa de Mariana Vocês me recebem Exato Estamos na casa de Mariana Então alô você que é ariana Que é ariana em Ares Tá tudo bem Inclusive a minha irmã mais velha É tipo Ares com Ares Ou Ares com Ares E tá tudo maravilhoso Ela passou maravilhosa Ela não tem nada de inferno Não tem nada de satanáris É só alegria É como todos nós não é mesmo gente Mas é porque Ares é um signo de muita energia É um signo intenso Que gosta de começar as coisas E que é ferrenho Gosta de liderar E quando dá errado eles ficam puto mesmo Então tem uns que brigam Tem uns que guardam E aí tem uma hérnia E enfim Dali vai ter um problema de saúde no futuro Também num câncer Não guardam É não guardam mas assim Vamos Joga pra fora Vamos assim né Pequenas camadas né Nem todo mundo dá conta da energia Ariana É uma força né É uma força É o primeiro signo cara Não tem paciência Olha isso daí eu vejo que eu sou Ares Eu não tenho paciência não Pra quem tá começando Rafa Pois é É isso Suzana Vieira Não tenho paciência não É isso Ares é muito isso Eu não tenho paciência pra quem tá começando Só que o próprio Ariana tá começando Exato A gente é ridículo A gente é ridículo Ei esse é um desafio É um desafio de vida É um desafio pra mim também Parar de falar pro Suárez Eu vou conseguir Mas você é Ares Eu te falei minha amiga Você é Ares e Touro também Tá arrasando É só chifre É só coisa Só coisa Só coisa Só coisa Mas a minha alegria é só agitar hein Hoje o Victor tava na academia E ele tava querendo mostrar Que ele tava com um gominho na barriga E ele ficava pulando Aí sabe o que eu respondi Ele tava todo feliz Eu falei Eu tô vendo só a gordura A camada de gordura por cima Nossa senhora Gente parem com o body shaming Não fui eu Não fui eu Foi meu ar estouro e se agitar Não façam isso também na vida Gente A desculpa da pessoa A astrologia não justifica Você fazer O profissional Ela mandou mensagem e depois falou Ô Victor não fica mal não A Joyce fez aquilo ali Não sei o que Não é O livro ali começa a se achar Então não pode elogiar não Tem que botar pra baixo Senão depois tá lá se achando Ah na Don Bonita lá Olha aí Fala aí Depois ele tá se achando Fazer vídeo ali com o Bonito me olhando Não ele tá se achando Claramente foi seu viado aqui Para as pessoas que não acreditam em astrologia Qual conselho você dá? Cara você que não acredita em astrologia Acha uma coisa pra acreditar Ou então acredita em você mesmo Se você acredita Continua vivendo Em Deus No Deus que você quiser Assim eu acredito em Deus também Sou um bandista Acredito em Deus Acredito no que você quiser Mas eu acho que você Acredita primeiro em você É Não é certo Todos nós Com astrologia Sem astrologia Primeiro em você Ó O principal é você não achar que só porque você não acredita Sei lá Que o negócio não existe Ou o mundo tá errado Ou quem acredita é errado Ou é inferior Porque isso é um erro Você pensar assim Que as pessoas que pensam diferente de você São inferiores Porque cara Cada um tem E você tá julgando E a gente não pode julgar Eu por exemplo Eu não gosto de terraplanista Por isso eu tô aqui falando pro Brasil É Eu tô calada Eu não gosto de falar isso pra fora Deixa pra lá Eu também acho que ele vai fazer isso Se você não acredita em astrologia Você pode acreditar que a terra é plana Exato Tá tudo bem E no cruzeiro Também Se eu tivesse dinheiro Eu ia nesse cruzeiro Mas eu tenho certeza Vão chegar no iceberg Eu adoro que é um cruzeiro Ao redor É O meu sonho Não O que eu mais tenho curiosidade nesse cruzeiro É assim Que hora que eles acham que ele vai acabar Assim Vai frear ou é a hora que cair Não Eu tô te falando Vai chegar no iceberg Em volta da terra planista Em volta da terra Em volta da terra É tudo gelo Ué mas história que ele chega em qualquer esse daí Ele vai chegar em qualquer gelo Em qualquer gelo Ah então Titanic 2.0 e é isso aí É até complicado viu Brasil Bora pra mais embaixo Tem gente também que não acredita em protetor solar Já vi essa galera Você pode Não usa protetor não que dá câncer Pois é Se você não acredita em astrologia Acredita em protetor solar Use filtro solar Use filtro solar Já geria Pedro Bial A gente vai morrer Brasil A galera já tá parando de vacinar seus filhos Meu amor A gente chegou num ponto aqui Não pode vacinar só porque os malefícios da vacina são piores que as doenças Essa galera esqueceu da malária Esqueceu de toda aquela coisa ali Gente sério Seja do signo Seja do signo de vacina Mas gente é necessário Seja do signo de vacina É necessário pra cortar a população um pouco Mas gente vacina é um pacto coletivo Você faz com a outra pessoa Tipo assim Eu não vou matar o seu filho Nem você não vai matar o meu filho Então vamos vaciná-lo É porque quando você não se vacina Você não tá pensando só em você ou na sua família Cara Você vai disseminar a doença ali Sim Pra população Gente Pô mas é triste isso daí Mas saber que isso daí Vou falar um negócio nada a ver de astrologia Porque a gente começou a voar aqui no assunto Nosso cérebro tem a tendência de esquecer as coisas ruins e fixar coisas boas Então você pensa na sua infância Só alegria Você não lembra só das coisas boas? Gente minha infância Eu tomando chup chup de doze de leite É na infância até que sim Mas depois que eu fiquei adulto Eu acho que acabou as coisas boas É mas a gente só pensa nas coisas boas Com o tempo de viagens que você fez com seus amigos E vocês só brigaram na viagem Depois de um ano já esqueceu Tá marcando de viajar de novo É verdade Só lembra das coisas boas Isso acontece também com doenças Porque meio que a galera começa a esquecer de como era ruim ficar doente e ter tudo aquilo E começa a se preocupar no agora Então eu tomei vacina e fiquei com febre Menina aquilo lá é que tá me matando A febre da vacina Será que é por isso que a gente repete os boy lixo também? Exato! Você esquece A gente esquece tanto que o boy lixo maltratou Aí você liga pra ele de novo, né? Falando em boy lixo Vem a próxima pergunta então O que é Mercúrio Retrógrado? O que é Mercúrio Retrógrado? Por que a Joyce engoliu o pino do dente no último Mercúrio Retrógrado? Piru? Pino! Pino do dente Era meu pino de Ibiza Live com brinde Um elástico Então gente A Joyce ter engolido o pino não tem nada a ver com Mercúrio Retrógrado Desculpa, foi só com você distraída mesmo Eu realmente só comi um negócio duro demais Eu ter caído da escada com HD e ter quebrado também era um negócio assim, né? Pô, peraí Pode ser, Mercúrio Retrógrado Peraí Marte Retrógrado Peraí, eu engoli o pino do dente e o Victor... Lembra quando ele perdeu o vídeo de Maria Pugliese? Lá os vídeos da Liberdade que eu tinha gravado? Ele caiu da escada com HD e aí lascou o notebook e ele perdeu todos os vídeos É algo que tecnologia, né? Tem, é porque primeiro vamos falar sobre o que é retrogradação Por favor Retrogradação é uma palavra horrorosa Que é um planeta andando meio de ré Na vida real ele não está andando de ré É só um ângulo entre a órbita da Terra e o dele e tal Parece que ele está andando de ré Mas na verdade ele está andando do normal Só que de novo, a observação com os séculos e tal As pessoas perceberam que o movimento retrógrado também influenciava a gente Então o que o movimento retrógrado faz? Ele pega a característica daquele planeta e introjeta e bota um pouco de pé no freio Então assim, tudo que aquilo rege vai andar um pouquinho mais devagar E vai ser um pouco um processo mais interno do que externo Mercúrio é um planeta de comunicação, de transporte e de movimento Então quando o Mercúrio está retrógrado, tudo que tem a ver com comunicação, transporte e movimento Se comporta de uma maneira diferente e às vezes meio atrasada Meio lenta, tipo o metrô demora para chegar Metrô demora para chegar, a gente atrasa mais para as coisas Celular sem sinal Celular dá pau Você manda um e-mail, uma mensagem e a pessoa interpreta tudo errado e aí rola um barraco Porque na verdade é um momento de tipo, o alerta dele é uma coisa confusa O alerta dele é, dê tempo ao tempo, dê tempo à interpretação da comunicação Passa as coisas no seu tempo É meio que para pegar leve, não um negócio meio de pega leve É uma coisa meio de pega leve, é sempre um alerta Como tudo em astrologia é um ensinamento Então agora Mercúrio está retrógrado em textos Quanto tempo ele fica retrógrado? Uns 20 dias por aí E aí coisas importantes que as pessoas não sabem Porque por alguma razão Mercúrio ficou meio vilanizado Na verdade é porque ele é muito pautável Mas quase todos os planetas ficam retrógrados todos os anos Mercúrio fica 3 vezes, ele é o que mais fica Mas quase todos ficam Mercúrio Retrógrados todos os anos Os que estão ao lonjão ficam 6 meses do ano retrógrados e 6 direto Então não é esse fantasma que todo mundo acha Mas é porque Mercúrio é mais palpável mesmo E a gente está acostumado a correr sempre Mercúrio ele realmente fica um pé no freio Ó, mas pelo sim pelo não acho bacana salvar em 2 HD esse vídeo aqui Por favor, vamos lá Marcelo Marcelo, salva esse vídeo aí em mais de uma hora Música Salvem vocês as coisas em duas coisas Leiam as coisas duas vezes Menina, bota tudo na nuvem as fotos Bota na nuvem Bota tudo na nuvem e qualquer sinal que você está dando uma paranoiazinha Bota o pézinho no freio e provavelmente você está mesmo querida É mesmo, você começa a achar que aquela pessoa não gosta de mim Na verdade você está doida É, na verdade você também estou doida Especialmente nesse que é em Peixes Que é um ciclo meio de um dia de dois Tipo eu Assim, né Esse Mercúrio retrógrado Esse Mercúrio retrógrado Você tem um negócio que ia ter muito tipo Fim de relacionamentos Relacionamentos já estavam ruins, tá? Não é qualquer coisa Mas eu li um negócio desse lá É, é porque esse Mercúrio retrógrado Ele está em Peixes Ele está também junto com uma lua nova em Peixes Lua nova é uma coisa super importante na astrologia Mudanças, mudanças Porque são os ciclos do ano para a astrologia na verdade não são os meses É muito mais as fases da lua Também o movimento do sol nos 12 ciclos Mas as fases da lua porque é aqui, é palpável Então a lua nova ela meio que dá o tom dos próximos 28 dias Então uma lua nova em Peixes Peixes é um último signo Ele é um signo de conclusões, de fechamento, de transformação E ele está trazendo o ano novo astrológico que é Ares Então agora é a última chance de realmente assim O que não está funcionando, o que é peso O que não tem que continuar É, o que é peso Você deixa para lá Não significa um término de relacionamento Às vezes é você bater um tapa ali, bater um lera ali e falar ó Isso aqui está rolando, está legal, vamos fazer funcionar, vamos Você está mastigando de boca aberta, você muda e a gente não vai continuar Exatamente, eu não estou conseguindo esse barulho de você mastigando de boca aberta Então não vai dar Então assim, é um momento agora É um momento de sentar e definir Sentar e definir Teve vários outros aspectos desde o final do ano passado também disso Urano está mudando de signo Agora que é um planeta de coisas novas, de inovação Então ele está mudando de signo Então tem toda uma movimentação na verdade Eu me mudo semana que vem de casa e eu estou sentindo que vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí Tem que acreditar Tem que acreditar bem Porque se não for tão boa a gente faz ser bom Tchau 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 Tchau